Bom dia, flor do dia! E olha só, ainda não tomei banho, tô me sentindo nojentíssimo, tá na hora, né? E tô com frio, o ar-condicionado desse hospital tá um fio. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, Namastê Beach, esqueci de te perguntar. Tô muito melhor hoje, quer dizer, tô muito melhor até a hora de ter que fazer esse dressing, assim, até a hora de fazer esse curativo, porque eu já sei que eu vou gritar, vou ficar mal, vou me dar drogas, vou ficar lunático e depois vou voltar e vou ficar algumas horas meio... Mas tô me sentindo muito bem, terceiro dia no hospital, depois da minha terceira volta e a quantidade de médicos que já vieram me visitar é uma coisa absurda. Bom, ontem os médicos responsáveis pela dor vieram aqui e trocaram alguns medicamentos e pela primeira vez, desde que esse acidente aconteceu, eu não senti nenhuma dor, nenhuma dor. Deixa eu ser justo. Durante esse período que eu tomei alguns remédios, não significa que eu senti dor o tempo todo, muito pelo contrário. Mas cada vez que eu tinha que tomar uma nova cápsula e que o efeito do remédio começava a acabar, eu me sentia incomodado. Então, se eu tinha que tomar remédio a cada seis horas, quando eu dava cinco horas de efeito do remédio, eu já tava me sentindo mal, tendo choques, queimação, dor, sentindo que o joelho ia explodir, aquela coisa nada toda. E ontem, pela primeira vez, eu não senti nada disso, nada. Não sei se eu tava super drogado, não sei. Mas o fato é que eles trocaram o medicamento e eu tô me sentindo muito melhor. Então, o médico junto com mais uma médica responsável pela dor, eles vieram aqui e falaram que vão manter isso e que eles me garantiram que em casa eles vão me dar extra tablets caso eu sinta dor, que é o Endone, aquele remédio que eu gosto muito pra dor. Eu tomo aquilo, eu me sinto no céu, assim, eu me sinto muito bem mesmo. Então, primeira fase, ok. Olha aí, eu continuo tomando antibiótico, três vezes ao dia, então é na veia. Aí chegaram os médicos responsáveis pelo meu enxerto. Eles disseram que tá tudo indo muito bem, que logo, logo eu vou estar indo lá fazer o meu dressing. Aí eu já até pedi, tomara que as enfermeiras me esqueçam hoje, porque eu preciso de um dia de descanso disso. Mas ele me falou que não, que elas vão vir aqui. Enfim, descobriram que o fungo que eu tive não tem explicação pra falar a verdade, não tem nada a ver com sujeira, não tem nada a ver pelo fato de eu ter possivelmente encostado em algum lugar, nada disso. Às vezes acontece, sim, de ter algum tipo de reação contrária e dar um fungo e deu na pele. E agora eles estão tentando resolver esse problema com antibiótico. O médico diz que ainda vai me manter aqui por um tempo, eles não sabem quando é que vão me dar alta, até ter certeza de que todos aqueles spots, todas aquelas áreas que estavam infectadas, vão estar curadas. Então isso pode durar mais dois, três, quatro dias, eu não sei. E que depois disso, eu volto pra casa, tomando meus remédios de dores, claro, mas também tomando antibiótico, dessa vez via oral, por dez dias. Então, pelo que eu posso ver, eu vou ficar mais ainda um... Eu acho que brincando, brincando mais um mês nessa ladainha. E claro, pedi pra eu continuar fazendo exercício. Quer ver como é que eu faço exercício? Eu ainda canto... Maná, maná, tuturururu... Maná, maná, tuturutu... Maná, maná, tuturuturu... Tururu, tururu... Tuturuturu... 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 Ridículo, eu sei, mas se eu não me divertir, vai ficar muito chato e a vida tem que ser alegre. Não importa. Então eu vou me divertir cantando, fazendo exercício, levantando perna pro ar. Fazer papai de palhaço mesmo, mas eu tô muito feliz e é isso que importa. Tô criando coragem, eu tô começando a ficar estressado, porque daqui a pouco eu vou pra aquela saleta, tomar banho, fazer esse dressing. Eu espero que não tenha muitas feridas, porque se não tiver ferida, não vai doer. Bom, tô ouvindo barulho, daqui a pouco a enfermeira tá chegando. Nossa, olha o estado desse cabelo. Então, eu tô aqui já na sala pra tomar banho, mas hoje, pra falar a verdade, eu tô me sentindo bem melhor, mas ainda tem uns dois ou três pontos, que não tá muito bom não, então eu acho que eles vão ter que apertar. Eles colocaram dessa vez um negócio dourado, que custa muito caro, eles me falaram que custa uma fortuna, e só em casos especiais eles usam isso, mas eles usaram ontem na minha pele inteira. Já tá no lixo, porque eu tava fazendo meu dressing, vou mostrar pra você o que que é, tá? Tá vendo esse troço dourado? Esse negócio dourado ficou embalado na minha perna. Então, eles deram volta, assim, na minha perna com esse negócio dourado, e depois colocaram gás, um monte de coisa. Agora eu vou te mostrar minha perna, o horror que tá. Ó, aquela ferida já tá bem melhor, mas tá feio. A minha pele, do lado que tirou a pele pra fazer o enxerto, tá muito seco. Ainda tem pouso de infecção, aqui, ó. E dá pra ver que tem algumas coisinhas douradas do curativo. Essa parte aqui, infeccionou demais. Eles não entenderam o porquê. Aqui, ó, o estado que tá ficando. E olha aqui, totalmente dourado. Então, essa parte aqui, eu perdi o enxerto. Eles estão esperando que, de forma natural, a minha pele vai crescer aqui. Caso contrário, vou ter que fazer um novo enxerto nessa área. E se tudo der certo, não vou precisar fazer enxerto na pele inteira. Mas tem que ter paciência, tem que ter fé. Não tem aquela música, andar com fé, o café não me costuma afaiar. Então, tenho fé em mim mesmo, tenho fé que eu vou melhorar. Já voltei aqui pela terceira vez, mas eu não desisto. Você sabe disso? Eu tô falando pras enfermeiras que eu voltei pra encher o saco delas, que eu tava com saudade. Mas, é, eu não merecia estar de volta, né? Mas acontece. Enfim, então eu tô tirando o melhor disso. E tô aprendendo cada vez mais sobre pele, sobre queimaduras. Então, tá sendo um aprendizado muito legal também. Eu tô ridículo porque eu tô super barbado com esse cabelo vermelho. Agora é hora de tomar banho. E rezar pra que não tenha que espremer isso tudo. Mas vai ter que espremer. E aí eu vou ficar muito doidão, enfim. Ó, só pra mostrar pra você, tá vendo? Tudo isso aqui, eu junto com as enfermeiras, a gente furou com uma agulha. A gente furou um por um com uma agulha e foi apertando até sair tudo que tinha dentro. Então foi pus com sangue. Todas essas áreas. Olha como tem área cheia de infecção. E você acha que eu desisti? Desisti nada. Continua aqui com a maior força total e vamos que vamos. Olha só. Tiraram toda a casca que tava por cima. Tá muito melhor. Mas tá feio ainda. E agora eu cobri com creme hidratante. Mas não na área que a gente limpou. Isso aqui, tá vendo? Eles colocaram um tecido especial preto. Isso aqui é pra evitar qualquer tipo de infecção. E também tem essa coisa dourada aqui. E agora tá cobrindo com gase normal até o dia seguinte. Mas o que eu tô feliz da vida é que dessa vez doeu só um tiquitito de nada. Mas não foi aquela coisa assim insuportável e eu não precisei de droga pesada. Então isso significa que tá melhorando, né? O Akai, acabei então de fazer o dressing. Tô muito contente. Porque... Que que é isso, meu Deus do céu? Tô muito contente porque não fiz escândalo e não precisei de droga pesada. Doei um pouquinho. Mas tá dando pra aguentar. Então significa que tá melhorando. E olha só como é que eu tô bito. Tô de branco de novo. Voltei à moda. Mas tô feliz. Branco é a cor da pasta. E olha só o charme. Olha só o naipe do charme do cara. Olha. Líndio, né? Muito líndio. Uma belezura. Bom, a comida chegou. Eu não consigo comer essa comida. Não adianta. Eu sei que eu tô sendo muito metido. Eu sei que tem gente que morre de fome. E eu detesto fazer esse tipo de coisa. Eu detesto recusar comida porque não é justo com tanta gente que não tem nem o que comer. Mas é que eu não tô querendo ser metido. Eu tô no hospital. Eu preciso comer. E cada vez que eu olho pra essa comida eu tenho vontade de vomitar. Ai, ó. Tá vendo? Não sei o que tá acontecendo então. As enfermeiras... Opa! Isso é remédio, tá? Não sou porco, não. As enfermeiras me liberaram pra ir até a lanchonete e comprar comida que eu gosto. Então eu vou dar um passeiozinho rápido e vou comprar comidinha gostosa. Pelo menos uma torta. Alguma coisa que eu consiga comer. E lá vamos nós. No charme total, né? Olha a delicadeza e o charme da pessoa. Andando que nem modelo, né? Então, eu vim aqui fora. Na verdade, não é lanchonete no hospital. É uma lanchonete do lado de fora do hospital. As pessoas gritam aqui. Por isso que eu tenho que falar gritando. Aí vim numa lanchonete aqui, ó. Tá vendo? Atrás de mim. Tem algumas lanchonetes. Comprei um sanduíche de... de chicken, de frango, com maionese. Espero que seja gostoso. E vou comer lá no quarto. Com você. Você consegue ouvir esse barulho, esse alarme? Significa que alguém tá tendo complicações agora. Eu saí e eu vi que era quarto cinco. Então, eu sei que no quarto cinco tinha uma pessoa totalmente queimada. Quando eles tocam esse alarme, é porque o negócio realmente é muito sério. Mas eu tô assustado, porque... Significa que alguém tá passando por algum problema. E isso corta o coração na gente. Aperta o coração. Espero que tudo esteja bem. Só sobrou um restinho de nada. Tava uma delícia. Mas não vai tudo, não. Eu, quando pensei só um sanduíche, falei Gente, mas é um sanduichão enorme. Hoje eu tô muito bem. Tô muito feliz. Tô me sentindo confiante de novo. Não acho que a minha perna esteja 100% porque não está. Mas tá melhorando. Então é isso que vale. E com todo esse problema, eu voltei. Quase a estaca zero. Mas hoje, eu já comecei a andar de novo. E não tô mais andando torto, sabe? Feito uma pata choca. Tô andando bem melhor. Então, o que serve de lição pra mim hoje? Que a gente não ganha numa guerra sem perder batalhas. Não ganha mesmo. Essa guerra eu vou ganhar. Eu tenho certeza disso. Não vou perder. Mas eu aprendi que batalhas eu vou perder sim. Mas o bom de perder uma batalha é que você pense numa nova estratégia. De como ganhar lá pra frente. Então eu voltei alguns passos. Retrocedi. Não foi minha escolha. Aconteceu. Eu simplesmente tive essa infecção. Mas é bala pra frente. E aí não ficar triste, não. Mentira é dizer não ficar triste. O importante é não deixar com que isso me torne uma pessoa triste. O importante é que quando ficar triste, entender esse sentimento, ficar triste na hora, chorar se tiver que chorar. Mas pensar qual é a solução. Qual é o próximo passo. E é isso que eu estou aprendendo dia após dia. Eu sempre aprendi. Mas agora eu estou mais consciente em relação a isso. Já percebi que eu vou ter que ter um pouco mais de paciência. Os meus médicos vieram aqui. Eles me disseram que não vão me liberar pra ir pra casa ainda. Mesmo eu me sentindo muito bem. Eles só me liberam quando eles tiverem certeza que a infecção foi embora. E isso a gente sabe quando a gente vem pra perna. Que ainda continua com pontos de infecção. Então eles vão me manter aqui tomando antibiótico injetável. Depois que isso acabar, eles me mandam pra casa. E aí eu vou tomar por mais 10 dias via oral. E claro, vindo visitar, fazendo dressing, curativo. Essa coisa é nada toda. Gente, essa solução que me dá é uma coisa irritante. Eu perguntei pras enfermeiras. Elas me falaram que é normal que medicamento faz isso mesmo. Então é isso. Entender que eu vou ficar aqui um tempo mais. Então eu quero ver se nos próximos vídeos a gente consegue bater papo de algumas coisas que eu senti nessas duas semanas. Coisas que me marcaram bastante. Pensamentos que eu nunca tive antes. Coisas que eu sempre tentei evitar. Mas que vieram à tona. É isso. O dia hoje então acaba aqui. Mas basicamente eu vou ficar aqui editando vídeo, lendo meu livro, assistindo mais filmes. E ó, lembra que eu te falei desse livro? Pois é, quando eu cheguei em casa eu comprei a edição no e-book. Mas agora que eu voltei aqui, falei, ah, mesmo gostando de ler mais no e-book do que num livro normal, falei, por que não voltar a ler? De vez em quando eu gosto só pra sentir o cheiro. Adoro, adoro esse cheiro de livro, de livro antigo. Adoro o cheiro de livro, pra falar a verdade. Eu falo que livro tem cheiro de sabedoria. Então leia, tá? Leia sempre que der. Leia bula, leia qualquer coisa, mas leia. Você só melhora. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado de verdade pela sua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê sempre, bitch. Tchau.